Ben Bradley morreu em casa em Washington. Foi ele quem entregou aos jornalistas Bob Woodard e Carl Bernstein a investigação sobre o arrombamento do Comitê Nacional Democrata no prédio Watergate, na capital americana. Durante a apuração, os dois repórteres provaram que havia uma ligação entre a Casa Branca e a invasão do comitê, desvendando um escândalo que levou à renúncia do presidente republicano Richard Nixon em 1974. Como editor do Washington Post, entre 68 e 91, Bradley não apenas obteve para o jornal o prêmio Pulitzer por sua cobertura do caso Watergate, mas também obrigou o Pentágono a revelar documentos secretos sobre a Guerra do Vietnã. O editor nasceu em 1921 na cidade de Boston e, depois de se formar na Universidade de Harvard, serviu como oficial de comunicações da Marinha Americana durante a Segunda Guerra Mundial. O jornalista trabalhou como repórter no Washington Post antes de viajar à França para ser correspondente da Newsweek em Paris. Como repórter, cobriu em 1960 a vitoriosa campanha de John Kennedy e se tornou amigo e confidente do presidente democrata dos Estados Unidos.